E vamos fazer aqui Esse vídeo agora é a continuação daquele outro com flash Aquele outro com flash tava embaraçando aqui minha vista Ele daqui é sem flash, tá filmando, tá filmando Estamos agora no Youtube, viu? Diretamente do canal do Youtube, mandando uma mensagem pra galera lá de Belém do Pará Tá certo? Vamos lá, Dona Sebastiana, fica à vontade agora, Dona Sebastiana Olha a carona dessa mulher Deixa eu filmar essa carona aqui Mas aí é feia, viu? Aí é feia, né? Mas já foi nova, hein? Bonita Acabou que ficava loucão Não é verdade? Ó, eu vou botar aqui no Youtube e vai ficar Vai ver no Brasil, no mundo inteiro, viu? Vai ver sua beleza no mundo inteiro, ó Hoje, 19 de novembro de 2016 Tá aqui a outra feia aqui, ó Essa televisão tá fazendo uma zoada muito grande Não dá nem de ouvir, Dona Sebastiana, no vídeo Vai chamar um pouquinho, Dona Teresa, um pouquinho Vai chamar um pouquinho essa televisão TV LCD 55 polegadas Olha aí, ó Isso, bem, bem Dona Sebastiana, manda um alô pra galera Alô, Francilene Alô, Francilene Alô, Cleiton Cleiton Isso Alô, como é o nome? Clete, como é o nome da outra? Clete Alô, filha da Francilene Que esse nome é complicado pra porra Alô, filha da Francilene Clete, Kathleen, Kathleen É, você sabe falar inglês É, fala inglês, fala Kathleen Clete, sei lá Clete, sei lá Essa daí mesmo, é Mas tá grande a menina, viu, Dona Teresa? Tá grande Você já viu a foto dela, não já? Né? Vou lhe mostrar já, já, outra foto aqui, viu Dois minutos e pouco esse vídeo Eu tenho aqui, ó Ah, o Cleiton O Cleiton tá O Hinaldo O Hinaldo virou gay, Dona Teresa É gay, puri Virou gay É gay O Hinaldo é gay, Dona Sebastiana É É doido, né? Ele é doido e vira gay, né? Ele é muito sem vergonha, aquele sacana É, sem vergonha, aquele sacana Aquele sacana Ele tem medo de vir aqui no Maranhão Aquele sacana, é É É verdade Tem medo Tem medo Tem, porque Porque ele vindo de Belém pra cá Vai parar em Miranda Lá em Miranda até é muito amigo dele, ó É, muito Olha a cara da Dona Sebastiana espantada Vamos finalizando o vídeo aí, Dona Sebastiana Tchau 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 Tchau, galera Tchau Isso Olha aí Dona Sebastiana Tá pensando em Dona Sebastiana Tá fraca, menina? Dona Sebastiana Tá muito é dura, viu? Só no pensamento Na Olha, ó Mulher sentada aí Tá Assistindo aqui a TV de 55 polegadas Tela plana Digital Pega a internet Olha aí, ó Tá passando o que de acha aí Mulher deitada aí, ó Pelada Calma aí Tirar a manhã É, tá certo Vamos finalizando a gravação aí, galera 19 de novembro de 2016 Continuação do vídeo anterior Tchau, tchau, galera Vamos lá Tchau Dá tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E